E a nossa equipe de reportagem se encontra próximo ao distrito de Jatobá, pertencente a Quixadá, onde aconteceu um acidente com vítima fatal do sexo feminino. E a nossa equipe conversa agora com o doutor Rodrigo, delegado municipal de Quixadá. O apurado preliminarmente deduz que o marido vinha pilotando a moto e que fez uma ultrapassagem antes de acontecer o acidente. E ele informa que, ao realizar a ultrapassagem, ele bateu num buraco. E esse buraco fez a esposa se desequilibrar, ela não vinha segurando, vinha transportando as caixas nas pernas. E aí ela acabou caindo do veículo e bateu a cabeça no asfalto. E infelizmente veio a óbito aí no local. A vítima foi a Maria Daiane, de 21 anos. E ela residia no distrito de Serra do Padre. E aí Se inscreva no canal